E sejam bem-vindos ao Domingão do Humbertão, o programa que tá no ar há incríveis três semanas. Você sabe por quê? Porque ele é o programa favorito dos estudantes, dos diretores de cinema, dos animadores profissionais, dos xerifes, de todo mundo, basicamente. Por isso, é um grande programa que tá no ar há recordes três semanas. Pra inaugurar o Domingão do Humbertão dessa semana, desse domingo, lógico, eu queria falar daquele vídeo do jeito certo de estudar matemática. Palmas pra vocês, porque vocês são lindos, são maravilhosos. Ó, o microfone tá aqui, bem do ladinho do seu ouvido esquerdo, agora bem do ladinho do seu ouvido direito, porque é estéreo. Porque nós alcançamos os 10 mil likes lá, na verdade já alcançamos há um tempinho, tá em 12 mil likes agora, e a meta era 10 mil pra gravar a parte 2 com dicas práticas de como aprender matemática. E adivinha que outro vídeo eu vou gravar aqui hoje, daqui a 10 minutos, depois que acabar o Domingão do Humbertão? Corte e costura. Mas depois do corte e costura, vai ser o vídeo Como Eu Aprendi Matemática, que vai ser a parte 2 daquele vídeo. Parabéns pra vocês, palmas pra todos, lindos e maravilhosos. E por falar em meta de likes, o vídeo que eu postei na semana passada, de administração do tempo, que foi o Enem 2018 tá chegando, gente do céu, em um dia vocês atingiram quase 6 mil likes, e a meta é 10 mil. Em um dia vocês passaram da metade. Eu tava imaginando que, sei lá, ia levar umas 2, 3 semanas, 1 mês. Mas não, em um dia passada a metade, a meta de likes desse vídeo do Enem 2018 tá chegando, é pra que eu poste mais partes sobre a administração do tempo, pra você render mais nos seus estudos, estudar mais em menos tempo. Então se você ainda não viu o vídeo lá, vai ter um link aqui na descrição, você clica, deixa lá aberto. Assim que acabar o seu programa favorito aqui do Domingão do Humbertão, você vai lá, dá o seu like e assiste, porque as partes seguintes são tops. E nesse vídeo que eu vou gravar, não um corte e costura, o Como Eu Aprendi Matemática, também vai ter uma meta, só que vai ser uma meta maior, porque eu não vou ter condições de gravar tão cedo. Então se eu botar uma meta 10 mil, se vocês atingirem 10 mil em, sei lá, um dia, não vai dar pra eu gravar. Então eu botei uma metona, e quando a gente atingir essa metona, a gente dobra a metona. Mas essa é uma meta pra gravar o vídeo, que eu já até perguntei no YouTube aqui pra vocês, fiz uma enquetezitia, que foi sobre o que vocês acham de um vídeo sobre regra de 3. Quando a gente atingir essa meta, eu vou gravar um vídeo detalhado sobre como usar regra de 3 pra responder as questões do Enem, de matemática. Porque eu fiz os contas lá, eu fui traçando os tracinhos, porque se traçam tracinhos, eu vi que dava pra resolver 14 questões de matemática com praticamente só regra de 3. 4 operações básicas e regra de 3, regra de 3, regra de 3, regra de 3. Então, ó, nesse vídeo da quarta, como eu aprendi matemática, a primeira coisa que você vai fazer quando você entrar no vídeo vai ser clicar no like. Mas é isso, gente, o Domingão do Bertão hoje não tem tantas novidades, talvez o Domingão do Bertão, eu tô guardando, tá mais ou menos sendo uma surpresa, eu ainda não sei se vai acontecer ou não, mas se acontecer, ó, se liga no Domingão do Bertão da semana que vem, que ele vai ser, ó... O pessoal que me segue no Instagram provavelmente vai saber isso de antemão. Mas, se você realmente não quer seguir o Humberto no Instagram, Domingão do Bertão da semana que vem tá aí pra isso, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, comenta aqui embaixo qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que tenha acontecido com você e você queira compartilhar com a comunidade do Zatzatz, comunidade Humbertete, é isso. Comenta aqui embaixo, o espaço é seu, você é livre pra falar o que você quiser, desde que seja a favor de mim. Se tiver 5 comentários no Humberto, eu adorei esse vídeo, e 5 comentários no Humberto, eu não gostei desse vídeo, e eu apagar os 5 comentários no Humberto, eu não gostei desse vídeo, 100% das pessoas gostaram do vídeo. Haha, viva a censura! Tô brincando, tá? A gente pode comentar aqui embaixo, mas seja bonzinho também, tá? Eu sou um ser humano. É isso, uma grande semana pra vocês, segunda-feira começar de novo, ó, pronto pra arrebentar a boca do balão, e, 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 e... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti